Quando Pedro começa a afundar, versículo de número 30, reparou na força do vento, começou a afundar e gritou Senhor, é o versículo 31 que é esplêndido, no mesmo instante, Jesus estendeu a mão Ele está andando, ele está andando, ele está andando, quando tira os olhos do autor da fé Quando tira os olhos de quem o chamou, ele começa a afundar, e quando ele começa a afundar, no mesmo instante, Jesus está lá do lado Segurando-o na mão, faltou a fé potente, mas não faltou o Deus presente Ele está duvidando, ele está afundando, mas Jesus estava ali O que está acontecendo? Jesus segura na mão Eita glória, olha, Jesus segura na mão É, mas repreende, por que você duvidou? Senhor, eu deixei os onze pra trás, duvidou Senhor, eu encarei o vento, duvidou Senhor, eu encarei a tempestade, mas duvidou, olha onde é que tu está O Senhor está me exortando? Estou O Senhor está me confrontando? Estou E agora? Eu estou segurando na sua mão Eu te confronto, mas não te largo Eu te exorto, mas não abro mão de você